Você tem a sensação que ninguém te ama o suficiente ou te protege o suficiente ou que você gostaria de muito mais cuidado do que as pessoas te dão e que isto talvez seja inclusive uma constância na sua vida? É como se faltasse, sempre faltasse. Este pode ser um padrão emocional registrado no teu cérebro, na tua mente, quando você era muito pequena. A boa notícia é que tem como ressignificar esse padrão para que você possa efetivamente receber amor, proteção, cuidado. Você merece receber, você merece sentir. Quer saber mais sobre isto? Me escreva pelo direct. A psicoterapia pode fazer isto por você.